Fala, galera do YouTube! Mais uma videoaula coreografia passo a passo. Hoje vamos ensinar o novo sucesso do Luan Santana. Ambiente Errado é o nome da canção. Essa coreografia que são de duas instrutoras aqui do Dançar do Rio de Janeiro, a Tainara Ramos e a Priscila Fima. Meninas, um beijo pra vocês. Estão arrasando cada dia, montando mais coreografias, dançando muito, enchendo as salas de aula e levando o nome do Dançar. Pra ir pras academias e os projetos também, que elas trabalham também em espaços públicos. Parabéns! Tamo junto! E pra você que quer se tornar também um instrutor dançar, o link do nosso curso, que é a porta de entrada pra você se tornar membro, né? Você fazer parte da nossa família, é o curso Dançar. O link pra adquirir está na descrição. E agora vamos esse passo a passo maravilhoso, porque antes também eu tenho que apresentar a minha equipe, né? Do outro lado de Binho Reis e do outro lado de Sacaró Nascimento, Eu sou o Daniel Saboia e vamos ao passo a passo, que está maravilhoso. Beleza! Galera, a gente vai começar pisando com a perninha direita aqui do lado esquerdo. Vai marcar na frente, do lado e atrás. Vai fazer sete, oito. Ó, frente, lado. Quando tiver atrás, a gente marca assim, falando pra si. Quando essa perna de trás, que vai ser a direita, voltar, a gente já vem com a mão invertida, ó. Ó, não, 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 não e não. A gente já está preparando pra fazer a mesma coisa do outro lado, ó. A perna vai na frente, do lado, atrás. Tem essa mãozinha e já volta apontando, ó. Aponta. Dois, três, quatro, cinco. Beleza! Vamos deslocar a lateral agora. Vai fazer aqui a mão, ó. Vai no ombro, no ombro e abre duas. No ombro, no ombro. Abre duas. Agora, a gente vai deslocar pra frente, tá? A gente vai deslocar aqui, ó. Frente, frente. Cruza e vem apontando de cima pra baixo. Beleza? Agora pra trás, mesma coisa, ó. Pra trás, pra trás. Cruza, abre e aponta. Ok, chegamos no refrão. O refrão, a gente vai fazer um passo soltinho, só que deslocando o lateral aqui, vai fazer com a mãozinha nesse desenho, ó. Vai fazer, ó, tacará e aponta. Desculpa, empurra. Tá? E vai voltar, ó. Tacará e empurra. Daqui, a gente já vem com o bracinho direito girando em cima. Uma, duas, três. E chifrinho, tá? Passa a mão arrochando aqui, ó. Um, dois, enrola em cima. Um, dois, aí aponta pra cima. Bota a aliança e agora vai jogar duas vezes. Um, dois, beleza? Vamos de novo tudo, ó. Sete, oito. Enrola, enrola, aponta, bota a aliança e joga, joga. Aí a gente vai dar uma zerada pra fazer um instrumental, que a gente vai pra frente também. Vai fazer quatro pra frente e quatro pra trás, ó. Quatro, três, dois, um e volta. Quatro, três, dois, um. Daqui a coreografia vai repetir igualzinha. Desculpa, ela já vem dessa parte da estrofe. E depois o refrão igualzinho. Beleza? Esse foi mais um tutorial. Espero que tenha gostado. Não esqueça de dar o like, compartilhar, se inscrever, seguir a gente nas outras redes, seguir também o dançar. Obrigado, um grande beijo e até o próximo vídeo! Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends pra perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de danças, trends e muito mais. Link na descrição.